A Escola do Legislativo está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos no formato à distância para toda a comunidade. Os cursos são certificados e tratam de temas como gestão, inovação, direito, português e questões de gênero. Quem tiver interesse pode acessar o site da Escola do Legislativo e clicar no link EAD para conhecer as opções de formação que estão disponíveis neste semestre. Depois é só fazer um cadastro e escolher o curso.